Olá colegas residentes e ortopedistas, eu vou compartilhar agora um pouco da minha experiência pessoal na imobilização da mão e do punho. Eu vou tentar responder três perguntas principais durante a apresentação. O que é Intrínseco Plus e qual sua importância? Qual a melhor forma de imobilizar metacarpo e falange e imobilizações no punho e no antebraço, quais os cuidados que devemos ter? Eu vou chamar a atenção também daquilo que não deve ser feito, que temos que tomar cuidado na hora da imobilização para não haver prejuízo na recuperação funcional do membro. Qual é o grande problema da imobilização inadequada? Que ela pode levar, pode não, ela leva a edema, que vai levar a dor, que vai levar a aderências, podendo ocorrer até contraturas e nos casos mais graves até levando ao paciente a distrofia de SUDEC. Que inclusive cujo nome mais correto atualmente é síndrome dolorosa regional complexa. E todo este ciclo pode entrar num círculo vicioso, retardando muito a recuperação do membro fraturado do paciente. Vamos começar então falando um pouco do Intrínseco Plus. Os valores variam muito na literatura, de acordo com cada autor. Eu vou trazer aqui o que para mim faz mais sentido. Está aí na imagem, ilustração da famosa Intrínseco Plus. O que eu recomendo é que busque durante a imobilização deixar a metacarpa flangeando a 90 graus. A tendência é que haja sempre uma perda. Se você tentar colocar 90, vai acabar ficando 70 no final. Se buscar 70, vai acabar ficando 40, 50. Então busque sempre deixar em 90 durante a confecção da tala ou do gesso. Vamos discutir um pouquinho agora sobre a anatomia da metacarpa flangeana, que é, na minha opinião, o grande X da questão. Então, por que tem que ficar fletida? Se a gente deixa a articulação em extensão, vai haver, durante o tratamento, um encurtamento dos ligamentos colaterais. Então, a gente observa na figura que, quando a articulação está em extensão, os ligamentos estão frouxos. Quando a articulação está fletida, os ligamentos ficam mais estirados. Aliás, ficam com sua tensão aumentada e isso previne a contratura, o encurtamento. Além de prevenir as contraturas, a imobilização em intrínseco plus também tem o efeito de anular as forças deformantes. Então, para fraturas de metacarpa e falange, intrínseco plus sempre. A tala pode ser de gesso ou de alumínio. Eu, particularmente, prefiro a tala gessada. E sempre faço a solidarização dos dedos e gazinha entre eles. Isso pode parecer frescura de cirurgião de mão, mas não é não. Faz diferença sim. A solidarização, ela é fundamental para prevenir encurtamento e desvio rotacional. E sempre faço com, sempre priorizo a fita micropore. Está aí uma imagem clínica de uma imobilização. Se eu não me engano, era um metacarpo. Foi tentado, parece um intrínseco plus, mas não foi conseguido da melhor forma possível. Principalmente pela questão da flexão da metacarpa falangeana. Outra imagem. Também foi tentado a flexão da metacarpa falangeana, mas não foi conseguido. Observe bastante, grave essa imagem, que mais lá na frente eu vou voltar para a gente discutir qual foi o erro nesse caso. Na imobilização de fraturas do punho do antebraço, incluído em punho rádio, escafoide, e depois de ser um erroide.